Olá, eu sou Edson De Conto e hoje eu quero apresentar para vocês um sistema batizá-lo como DHS. É De Conto Hook System. Bem pessoal, isso aqui é um sistema que a De Conto idealizou para vários tipos de iscas. No caso aqui nós estamos com o camarão, que é um lançamento da De Conto. E é onde eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse sistema. Tem duas maneiras de montar esse sistema. Vai fazer uma laçada aqui de 15, 10, 15 centímetros e vamos fazer um nó 8 aqui. Esse é um nó comum que todo mundo conhece. Fechei a laçada, vou dar uma parada no excesso aqui da linha. Aí eu vou pegar e vou introduzir no olhau, no caso aqui o camarão. Vou passar ele aqui, ele ficou passado no camarão aqui. Vou pegar o anzol e vou introduzir no olho do anzol, na parte interna do olho e abraçar o anzol. Aqui, beleza? Aí, vou botar com o camarão lá. Tá ok? Aqui ó. O olho do anzol no olhar do gig head. E vou agora encaixar ele. Tem um encaixe aqui no camarão, que é justamente para prender o anzol na posição. Tá aqui ó. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês a segunda maneira da montagem do camarão. Vai pegar uma linha, aí normalmente as linhas mais grossas precisam ser montadas nesse sistema aqui. Vai introduzir no olhau da cabeça do camarão. Vai pegar e vai passar pelo olho do anzol, sempre na parte interna. E agora você vai fazer aquela amaração no anzol. Amaração muito simples. Você vai dando as voltas, a parte do olho para a curva do anzol. Umas cinco, seis voltas. E vai passar pelo olho da linha aqui. E simplesmente vai apertar o nó aqui contra o olho do anzol. Tá feita a amaração. Vamos aparar o excesso aqui. Então tá aqui ó. Esse é o segundo sistema de montagem para o camarão lígido da Decor. Encaixa lá. Tá perfeito. A única desvantagem desse nó, dessa maneira, né? Amarrar aqui o camarão para outra, é a troca do camarão. Aqui você tem que simplesmente cortar a linha, né? Aonde no outro sistema, como ele tem uma laçada, você vai tirar simplesmente o anzol aqui. Troca o camarão. Né? Vamos colocar o outro camarão aqui. Beleza? Introduzo no olho do anzol. Peste ele novamente. E a troca torna-se mais rápida e eficiente. Tá aqui minha gente. Moro de Conto sempre inovando. Bem pessoal, vocês já viram do sistema de montagem do camarão. Eu quero mostrar para vocês a eficiência agora do sistema. O peixe ferrou. Quando ele sai fora da água, ele vai balançar o camarão. Vai direto para a linha, minha gente. O peixe fica só com a anzolzinha na boca. E o camarão está longe lá. Então, não faz pêndulo, não faz nada. Dificilmente vai escapar. As chances são quase zero, minha gente. É isso aí. Ok? E essa não escapa. É. Olha aí, ó. É. Olha lá. Não escapa. Ano 2018. Moro de Conto sempre inovando, procurando trazer novidades para vocês. E eu quero fazer o meu agradecimento, que a gente só conseguiu completar esses 40 anos graças a vocês, aos nossos pescadores. Nós vamos ter várias novidades pela frente, tá? E frisando que é muito bom pescar com vocês. E frisando que é muito bom pescar com vocês.